Mas hoje eu vi algo diferente na rede social e resolvi trazer pra cá o Whindersson Nunes, né? Todo mundo sabe que a vida pessoal dele foi palco de um escândalo há meses atrás. Ele namorava uma cantora famosa, acabou sendo traído por ela e ficou aquela... aquele vira e mexe com a vida dele. Eu acredito que quando ele soube que foi traído, quando ele se separou da mulher, eu acredito que ficou algo vazio, foi triste, mas também foi desafiador. Aí a vida não para e ela sempre nos surpreende. Hoje pela manhã, quando eu abri a rede social, eu vi que ele postou uma imagem com a nova namorada e ela estava grávida. A vida surpreendeu ele. Eu acho que nem ele imaginou que pudesse ser tão feliz após um relacionamento que terminou de forma tão triste. Por que eu estou dizendo isso pra você? Pra que você se dê uma segunda chance. Tem tanta gente me assistindo agora que está pensando em não se dar uma segunda chance. Eu sei que tem gente me assistindo agora que acordou e disse, eu não sei se eu quero viver mais. Eu não sei se a vida ainda tem sentido. Tem sentido sim. Recomeços. A vida é cheia de recomeços. E se você desistir, você não vai ver o recomeço lindo que Deus preparou pra sua vida. Então, levante a cabeça, erga a serviço e diga pra si mesmo, eu vou me dar uma segunda chance. Bom dia. Sextou, né? E sextou.